os homens não param de fazer guerra os homens estão no rolezinho deles lá só ficam entre eles as mulheres morrendo de salvagem dos maridos a Elisístrata a mulher, não preciso, eu fico falando fico falando o nome, botando mais nome na sua cabeça atoa, e foda-se esse nome daí uma ateniense chega lá e fala, mano, vamos fazer greve de sexo vamos nunca mais transar com os caras até eles pararem de fazer guerra só que a gente precisa da ajuda dos espartanas não adianta só os caras a guerra era Atenas contra Esparta não adianta só os espartanas fazerem greve, senão vai ser sacanagem com nossos maridos tipo, eles vão se ferrar pros espartanos sei lá, não lembro muito bem qual foi a lógica mas foi automático os espartanos iam continuar transando é, tipo, as minas de Atenas e de Esparta fazem acordo, as duas querem o mesmo então tem muito aspecto nas coisas do Aristófanes que ecoa agora tipo, essa história de que as mulheres tem uma aliança internacional já aparece no Aristófanes que os homens são cada um a própria cidade mas as mulheres se aliam internacionalmente foda-se a cidade claro, é o sindicato da buceta o sindicato da buceta também, eu chamo, como é que eu chamava isso? tinha um nome pra isso? o cartel da... como é que eu chamei? eu tinha chamado o cartel de Afrodite muito mais sutil do que o meu não, foi o melhor que eu consegui fazer, tá ligado? o meu conta a história mais direta, né? o sindicato da buceta fica mais claro mas é isso, é realmente e daí ela faz ela dá a diretriz ela dá a call passa a call ali pra todas as minas de Atenas e conversa com as minas de Esparta também ó, o plano é esse a gente vai pagar de Amazona tipo, fingir que a gente é toda ai, não preciso de homem sou independente não sei o que, não sei o que a gente vai ficar vestindo vestidinho curto e salto alto mas não vai dar a gente vai só provocar que é igualzinho aquelas marchas das vadias tipo, still not asking for it tá ligado? tá cheio desse negócio de tipo a mina é pelada mas não quero ou tipo no Tinder você vê o Tinder 90% dos perfis é ele não, tá ligado? a mina faz o perfil só pra dizer que ela não pega o cara tá ligado? aham, aham tipo, isso bate muito com a prática do que a Desistrata o que as minas dessa peça fizeram com um objetivo específico de fazer os homens voltarem pro casamento então encaixa a ideia de que toda essa palhaçada que as minas estão fazendo na verdade não faz sentido em si mesmo é pra assustar os homens porque se as meninas chegarem e falarem é... ai, vamos fazer greve de sexo senão, sabe para a guerra senão a gente faz greve de sexo só mesmo não vão acreditar mas se elas pagarem de Amazona fizerem um puto escândalo provocarem o máximo possível fizerem um monte de loucuras aí a gente acredita e fica louco tudo que nem os incel entendeu? então realmente elas conseguiram na história acabar com a guerra deixando os homens loucos porque não aguentavam mais daí eu acho que agora tipo, daí a parte alumínio sabe, teoria de conspiração da minha teoria tipo que tudo se passa como se as mulheres tivessem impresso nelas um mecanismo que nem elas sabem mas elas estão fazendo isso com a gente sem saber sabe, que toda vez que começa a rolar a putaria começa a sair fora do controle das mulheres elas sabem fazer isso que tem que ser feito que eu acho tivesse que ser feito que as coisas eu nunca mas eu nunca ouvir eu 다고